Foram férias breves, mas é hora de voltar à ativa. Não estamos falando da volta às aulas e sim da volta ao plenário dos deputados cearenses. A Assembleia foi renovada em 50% com as eleições de 2014, o que gerou uma oposição mais forte e um movimentado primeiro semestre. Agora mesmo nós estamos com galerias cheias hoje, atendendo o sindicato dos enfermeiros, da enfermagem, para que a gente possa também abrir um diálogo. Logo de cara, a presença de Ilvo Gomes chama a atenção, já que durante sete meses ele ocupou o cargo de secretário das cidades do governador Camilo Santana. Na volta ao plenário, o deputado do PROS se negou a esclarecer sobre a sua saída da secretaria, mas fez um breve balanço do seu trabalho. Não tem obrigação de esclarecer nada. Eu acho que todo gestor público, ele tem, muito mais do que o direito, ele tem a obrigação de prestar contas do serviço que ele faz. E aqui seria o local mais apropriado para fazer, diante dos meus colegas, que são eventualmente também fiscalizadores do Poder Executivo. Mas o que se acredita também é que para esse segundo semestre, o clima da Assembleia Legislativa do Ceará vai ser de eleição, das eleições municipais de 2016. De um modo geral, 26% dos deputados que hoje fazem parte aqui da Assembleia estarão concorrendo às eleições do ano que vem. E a maioria deles, nós sabemos, né? As eleições para prefeito de Fortaleza. Temos aí grandes exemplos, como o capitão Wagner e o deputado Heitor Ferrer, que podem ser realmente candidatos no próximo pleito. Aqueles que vão lançar seus mandatos, que vão se alçar à campanha de 2016, certamente vão trabalhar em prol disso, fazer uma oposição mais forte, talvez dentro de Fortaleza e não necessariamente no Estado todo. São 11 possíveis candidatos às eleições do ano que vem entre os 46 deputados. Mas, sem dúvida, os holofotes estão apontados para o pedetista Heitor Ferrer. Ele ficou em terceiro lugar nas eleições de 2012 para prefeito de Fortaleza e vem se fortalecendo como deputado. Até mesmo o líder do governo na Assembleia, Evandro Leitão, o citou como o próximo prefeito da capital cearense nesta volta do recesso. Eu acho que todos os partidos buscam bons nomes para se compor. O Wagner, deputado estadual, capitão, é um bom nome para qualquer chapa.